Na tarde deste sábado, falamos direto do Aeroclube de Veranópolis, onde ocorre um evento bem bacana, é o Churras Day. Eu vou conversar com o Lucas, o Lucas que é um dos proprietários da Altenberg e que está promovendo este super evento deste sábado. Lucas, boa tarde. O evento que era para ser amanhã passou para hoje porque o dia está maravilhoso, né? Boa tarde. Boa tarde. É isso mesmo. A gente resolveu fazer o evento no sábado porque o dia vai estar muito bonito. Resolvemos também esticar um pouquinho a programação. Ao invés de terminar às oito, nós vamos até meia-noite e vai ter churrasco o dia inteiro aí. Vocês podem vir para o Aeroclube que vai estar um dia demais para passar aqui. Lucas, qual é a ideia do evento? Este é o segundo evento que tu promove aqui no Aeroclube. Tivemos o Hambúrguer, né? O Burger Day, né? E agora temos o Churras Day. Qual é a ideia do evento hoje? Então, a cervejaria começou a promover eventos. Este é o segundo. O Churras Day em homenagem à Semana Farroupilha. Porque a nossa tradição, né? A gente gosta de roer um osso aí e comer uma carne. Então, a gente resolveu fazer esse totalmente temático para o Churras Day. E é em homenagem à Semana Farroupilha, principalmente. Lucas, hoje o evento, então, tem o churrasco todo dia por aqui. Tem eventos, tem bandas também tocando. Tem um espaço para a galera sentar, bem bacana, bem diferenciado, né? Exato. Temos praça de alimentação, brinquedo para as crianças. As bandas vão começar às 3 da tarde. A última começa às 9 da noite. E está um dia muito massa para estar na rua aí, para tomar um chopp e comer um churrasco. Então, faz o convite para quem está assistindo agora à tarde este vídeo da Estúdio TV que venha para cá aproveitar. Então, eu queria convidar todo mundo aí para o Churras Day. São os primeiros eventos que a gente está fazendo, mas todo mundo gostando muito. Então, sejam convidados. Tem muita atração, muita coisa para fazer aí no Aeroclube hoje. Até que horas mesmo, então, Lucas? Até às 10 da portaria e a festa vai continuar até meia-noite. Como é que funciona? O pessoal paga uma entrada, depois tem comida, tem bebida? É 10 reais a entrada. O shopping está 10 reais, 500 ml, qualquer shopping. Prato pequeno de comida, 15 reais. Prato grande, 20 reais. Brinquedo para as crianças aí é por conta da casa. Criança também paga? Criança também paga inteira, mas não é cobrado nossos brinquedos. Então, Lucas, parabéns por estar promovendo eventos em Veranópolis, movimentando Veranópolis. Sucesso por eventos. Sucesso para o Altenberg. Muito obrigado e esperamos a presente de todo mundo aí no Aeroclube. Tá certo, falamos aqui do Aeroclube de Veranópolis. Didio Lusato para Estúdio TV falando das ruas de Veranópolis. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.